E aí ele foi no Flow, no Flow Podcast, que hoje é uma referência dos podcasts aqui do Brasil, e cara, ele falou, ele contou tudo, a versão dele, do que aconteceu naquela confusão lá na MTV. Eu vou te mostrar aqui, que é, enfim, o vídeo completo, e aí a gente vai parando, você vai respondendo. Acho que é legal, porque às vezes a gente, quer dizer, primeiro ninguém tinha visão de ninguém, nem a sua, nem a dele. Agora ele passou a dele, mas acho que ninguém ouviu você falando sobre o que ele falou e sobre o que aconteceu de verdade, né? Então vamos fazer assim? Vamos embora. Bota aí. Uma hora depois. E aí, zoeira playboy, vamos começar. Zoeira playboy. Zoeira playboy, né, meu? Conta aí, como é que é uma zoeira playboy? Uma zoeira puta teijão, né, meu? Bota aqui perto o microfone e vamos falar. Uma zoeira puta teijão. É, cara, na verdade, isso aí é o que ele acha da cabeça dele, né? Não sei de onde ele tirou essa ideia que eu fui para zoar. Eu não fui para zoar, não. Fui para ele provar do próprio veneno mesmo. Eu fui para ele experimentar o que ele fazia com os outros, entendeu? E eu falo olhando aqui, ó, na câmera, na lente, para você, João. Não preciso ficar falando de você para os outros. Eu falo aqui, irmão. Como eu fui no teu programa uma vez falar contigo, eu estou falando aqui contigo, irmão. Não vou ficar falando de você para os outros. E outra coisa. Eu fiquei sabendo que você é vegano, velho. Que vegano... Pelo que eu... A filosofia que eu aprendi do veganismo é a não violência. A filosofia que eu aprendi do veganismo... What? What the fuck? Né? Ih, pô, parece que você ainda está cheio de agressividade aí dentro, velho. Isso não faz bem, não. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos continuar. Não, foi assim, ó. Ele... Não, aí. Só uma parada aí que eu queria falar sobre o que ele falou. que ele falou que não me conhecia, mas conhecia meus pais, que eram... Então, ele já conhecia um pouco da minha raiz. Então, ele não me conhecia, mas conhecia. Exatamente. Conhecia um pouco de onde eu vim, de quem... Não era um cara ali, playboy da Globo, como assim, playboy da Globo? O que é isso, playboy da Globo? Vamos lá, também não sei. Vamos lá, vamos continuar. E aí? É muita criatividade, velho. Ele inventou essa história aí que eu peguei táxi. Eu não peguei táxi nenhum. Eu peguei o carro da produção. Era o carro da MTV que buscou a gente no aeroporto. Eles não botaram o carro na hora da saída. Na saída, eu tive que vazar de táxi, que o circo pegou fogo ali, né? Aí a galera me botou na rua ali e falou, meu irmão, não volta aqui, não. Ali eu peguei o táxi. Na hora de ir embora, eu peguei o táxi. Mas na hora que eu cheguei, eu cheguei com o carro da produção. E o rapaz, eu falei para o motorista que eu precisava passar em uma loja de ferragens que eu tinha que comprar umas ferramentas. Eu falei muito mais do que isso, entendeu? E aí eu tinha levado uma maletinha e eu botei isso dentro, porque eu sabia que o Gordo ia zoar. O Gordo zoava geral. O programa dele era chamar as pessoas para o programa para ele ficar esculachando com a cara da pessoa. E ele fez isso uma vez com a Vanessa Camargo, que na época era a minha namorada. A gente namorou de 2000 a 2002, por aí. Quando ela foi no programa dele, a gente namorava. E quando ele entrevistou a Vanessa, a Vanessa saiu aos prantos do programa dele. Eita. Ela me ligou, ela não conseguia nem falar. Ela estava soluçando de chorar. Que isso? Eu falei, que isso, amor? O que foi? Esse João Gordo, que não sei o quê, que não sei o quê lá, falou um monte de coisa que ele tinha falado. Eu falei, calma, cara. E como não era gravado, o programa não era ao vivo, a gente viu junto depois. E aí, quando eu vi o programa com ela, eu, com o camarada, escrotando, pô, minha namorada e tipo uma menina, sabe? Achei mó covardia. Falei para ela, falei, calma, relaxa, que um dia esse cara vai me chamar para ir lá. Um dia vai rolar de eu ir lá. E aí vai rolar. Vai ter o troco. Ele vai ter o que ele merece. Entendeu? Entendi. Ele acha que ele é louco, ele vai encontrar alguém tão bem louco que nem ele no meio do caminho. E aí eu falei isso para ela na época. E aí passou uns meses depois, um tempo depois, rolou de ir lá. E aí, na época, eu tinha um empresário baiano, que era o Cacau Biker. E aí ele me mandou toda a minha agenda de programa de TV que eu tinha para fazer, que eu estava lançando na época, o fatídico Dado para você. Dado para você. Que era uma coisa que eu queria fazer de graça, cara. Porque eu acho que a arte, a arte, ela não pode ser vendida. Não, nada a ver, irmão. E aí eu fiquei com essa espinha atravessada. Aí o seu produtor falou? Aí o meu produtor... O empresário? Quando ele me mandou a agenda da semana, estava lá Faustão, Gugu, Hebe. Aí tinha os outros programas também na época. E não estava o programa do João Gordo. Aí eu falei, pô, eu queria fazer o programa do João Gordo. Aí eu liguei para o meu empresário. Aí eu falei, Cacau, chegou aqui a agenda dos programas que a gente vai fazer, só que não está aqui o programa do Gordo, eu quero ir ao programa dele. Aí o meu empresário falou, meu lindo, eu lhe conheço, rapaz. Eu conheço o João Gordo. Não vá. Vai dar ruim. Vai dar merda. Vai dar merda. Não vá. Eu falei, mas é para isso. É para dar merda. Não sei de onde ele tirou essa ideia que eu fui para zoar. Porque eu acho que esse cara não pode continuar na TV fazendo o que ele está fazendo com geral. Ele tem que provar do próprio veneno. Ah, você quer ir ao programa de João Gordo? Então faça uma coisa, passe em uma loja de ferragem, compre um porrete, compre um machado e vá ao programa de João Gordo. E eu achei aquilo. Eu falei, caralho. Genial. Genial. Mas, de repente, ele estava só falando assim, tipo, não para você fazer. Mas, cara, na real, o programa dele sempre teve porrete, corrente. Era um programa que ele dava uma retada, quebrava disco na mesa. Eu já vi ele quebrando disco. Eu acho que do Djavan, falando mal de um monte de artista da TV, que eu idolatrava. Então aquilo já entrava torto. E vendo ele quebrar as paradas com aqueles... com as paradas dele, eu falei, ué, ele tem porrete, ele tem corrente lá, eu vou levar a minha, porque se o bicho pegar, meu irmão, eu não quero machucar a minha mão, né, brother? Vivia disso, né? Entendeu? Aí, tanto é que, pô, se eu fosse já na maldade para fazer alguma coisa com ele, eu ia puxar, ia fazer a maldade, não ia botar os brinquedos para ele ali na mesa. Falei, toma aí, brother. Aí, o porrete, estou sem brinquedinho aí, escolhe o teu. É, sabe? Estava numa ali de... Tipo assim, vamos ver até onde vai isso aí. Então, é... Como é que é? Volta aí, volta aí para a gente ver. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho para a gente ver de novo o que ele falou. Olha só. conversar na boa, cara. Eu comecei lá... Conversar na boa. E atravessado, assim, ele é, porque já tá indo do movimento, porque movimento, playboy, tu não sabe nem o que está falando. Pronto. Pronto. Então, rei de pau. Movimento, playboy, tu não sabe nem o que está falando. Playboy da Globo. E qual é a diferença de ser playboy da Globo ou playboy da MTV? Isso. É verdade. Né? Porque, para mim, o anarquismo, você falar sobre o movimento punk, que é uma coisa séria, que é contra esse sistema que a gente vem, que a gente vê e que a gente acha que é falido e que a gente luta contra para acabar com isso. Como é que você vai se julgar punk, ter uma banda punk e fazer propaganda para a Fanta? Para a Coca? Trabalhar na MTV? Então, qual é a diferença do playboy da Globo para o playboy da MTV? É, não. João, pode responder aí para a gente. Vai lá, pode continuar? Pode continuar? Vamos continuar. E aí? Ele falou assim, encostando nesse cara, eu estou fodido. Ele ia continuar. E aí? Cara, então, eu acho que se ele... Que ele ficou puto com a mesa, quebrado, caramba. É, ele criou uma história na cabeça dele, né? Que ele ficou com vontade de me dar uma machadada, mas o machado estava na minha mão e eu tirei o porrete da mão dele antes que pudesse. Antes que qualquer coisa acontecesse. Eu fiquei com... Nessa hora que ele arregou, ele estava com o porrete na mão, eu tirei o porrete na mão dele, fiquei olhando para ele, ele é a porrada que tu quer, meu irmão? E aí ele... Ficou olhando assim. É na hora que chegam os seguranças que ele cresce. Aí que ele... Quando chegaram os seguranças, ele... Sobe daqui, meu! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Aí ficou nesse look. Sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui. Com os seguranças já ali, ele pegou um caco de vidro gigante, ficou gritando. E aí tinha um segurança, cara, um maluco santo ali que baixou uma luz nele, que entrou na frente e ficou gritando assim, João! Eu me lembro desse cara, brother. Ele gritando, João! Não! E o meu produtor na época... O Baier Milho? O Baier Milho, não. Esse era o empresário. O empresário não foi, não, no programa. Ele mandou o produtor para ele. E os porretes. É. Aí o meu produtor virou para mim e falou... Ele tinha a língua presa? E, meu irmão, deu merda, vamos boga, cara. Vamos boga, cara. Vamos boga, meu irmão, que deu merda que o João Guto vai pegar a gente aqui, que o boga daqui, que, pô, a MTV e tal, não sei o que. Eu falei, calma, cara, calma, tá tudo cedo, deu merda, mas, pô, ninguém vai matar a gente. A gente tá na televisão, né? Esperamos que não vai acontecer. Aí a gente foi saindo meio que tocado ali do bagulho, sabe? Se tu tivesse visto... Eu devia ter dado, cara. Cara, pô, barba branca lá, cabelo branco já. Escapou da morte, né? Escapou da morte, é vegano. Pô, não vai aprender, não, brother, que não é pela violência, não é a energia negativa que a gente, pô, chega lá? Vai. Para aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Para aí. Fala. Não, ele falou que ele era o Shrek, né? É, e você era o príncipe. O príncipe. Eu também acho que ele não viu o filme, né? Porque no filme... O Shrek é o bonzinho, né? O Shrek é o herói e o vilão é o príncipe, né? É. Então, ele está se contradizendo. É, verdade. E é... Qual foi... Porque agora ele vai falar de um negócio que é depois... Vamos ver se alguma coisa que ele fale tem sentido, né? Vai, continua então. Porque até agora, meu irmão... Engraçado, olha só. Tu viu os dois ali concordando, as vaquinhas de presépio ali, tudo... Não, é, você foi vilão mesmo. Não, você não viu, eu não vi você assim como vilão, meu... Então, mas é porque eles são 011 e são lá de São Paulo a galerinha lá que provavelmente esse daqui, pô, era fã ali da MTV e tal, não sei o quê. Agora, aqui no Maracanã, por exemplo, quando eu fui no Maracanã... O Igor até é do Rio, mas eu entendi o que você quis dizer. Tem um... O Igor é esse aqui, de baixo. Não, falei desse outro brother ali. Eu, pô, eu estava aqui no Maracanã, aí eu, pô, quando eu saí do banheiro assim, o cara, pô, estava ali no bar ali, naquela parte de cima, no anel superior ali, o cara olhou para mim e falou, meu irmão, é tu! Eu falei, qual é, brother? Sou eu. Meu irmão, aquela parada que tu fez com o João Gordo, brother. Pô, deixa eu te dar um abraço, brother. Então, tem gente que, tipo assim, que, pô, que também queria que aquele cara, pô, provasse do próprio veneno, sabe? Porque você, pô, nessa vida, cara, é uma coisa que eu aprendi, velho. A gente colhe aquilo que a gente planta. Sim, sim. Entendeu? Então, se você está plantando negatividade e agressividade, você vai colher o quê? Paz e amor? Você quer colher o quê? Isso. Entendeu? É. Vai. Depois eu que sou playboy, né? Estava em Madrid. Você estava onde? É suíte, meu. Aí, cheguei aqui no Brasil. Ai, estão falando de mim. O cara tentou censurar a parada. Isso aí eu não sabia, não. Ele tentou censurar. Você viu o que ele falou? Não, ele tentou, não. Ele censurou. Ele mandou tirar do ar e tiraram. Mandou tirar do ar. Só que o nego salvou. Porque estava com medo? Estava com medo, João. Medo de quê, cara? Pô, brother. Estamos vivos, cara. Eu estou aqui. Tu está aí, parceiro. Vamos resolver essa parada, velho. Para que ficar ainda alimentando a discórdia, a guerra? Ainda mais agora que eu, pô, fiquei sabendo que você também virou vegano e que você também tem a mesma causa que eu hoje. A gente pode, de repente, aproveitar esse reencontro para o nosso movimento, chamar luz para os animais que estão vivendo o holocausto, que você tanto sabe. E... Para quê, né? Sim. Ficar alimentando eternamente a energia negativa. É, não faz muito sentido. Pô, graças a Deus, aconteceram coisas interessantes para caramba na minha vida. Isso não foi o ápice da minha vida. É, porque para ele... Ele está mal resolvido com isso, parece. Ele fala que isso é a coisa que mais falam da vida dele, que não sei o quê. Pô, graças a Deus, tem outras coisas também interessantes na minha vida. É. É. Por isso que a gente vai continuar, né, falando sobre muita coisa maneira. Aí, galera, quem estiver aí no podcast, quiser botar uma pilha para esse reencontro, vai lá no Insta do Gordo. Já avisei que vai dar merda isso. Manda mensagem, manda uma direct, para ele ali, fala, pô, libera o dado aí, porque ele me bloqueou, cara, no Instagram. Ele bloqueou no Instagram? É, eu mandei uma mensagem para ele pelo Instagram para a gente, pô, trocar uma ideia, encontrar, falar, falar sobre o problema, trazer... Porque a minha ideia é trazer luz para o veganismo. Só que a minha ideia é justamente chamar a atenção para esse movimento que... Se juntar os dois e resolver, né? Esse movimento que é silenciado. É um movimento que é silenciado. Eu, quem sabe, meu irmão... Eu, pô, estou querendo te encontrar, Broly. Você não sabe o quanto que eu quero te encontrar. Vamos encontrar, Broly. Pô, por que eu não queria te encontrar? Eu estou querendo. Eu te mandei mensagem no Instagram, tu me bloqueou. Parou. Vai. Para aí, para aí. Não era propaganda de calmante. Era o quê? Ele... Caralho, confunde tudo. Tudo errado. Será que alguma coisa... É real, meu irmão? Era uma propaganda. Vai, a propaganda era real. Rolou mesmo um convite para a gente fazer, mas era de antiácido. Não era calmante. Era de antiácido, coisa de queimação. Acalmante faria mais sentido. Quando ele recebeu a proposta, ele pediu um milhão. Aí, o que ele vai falar aí? E aí, depois, você ficou sabendo que ele pediu um milhão, você pediu um milhão também, e aí não rolou. Não, eu não fiquei sabendo o quanto que ele tinha pedido, eu não sabia. Eu pedi também um milhão. Eu me lembro que eu pedia, até porque eu acho que perderia essa coisa de ser o reencontro e perderia a oportunidade de levar a luz para o veganismo. Sim, sim. É recente isso? Já que era para acontecer isso, o que é esse convite? Esse pedido, esse convite? Não, já faz um tempinho, acho que uns quatro aninhos, sei lá, três anos. De qualquer maneira, bastante tempo depois do acontecimento. Foi, foi. E aí, como eu falei, vai rolar um reencontro por causa de um remédio, de uma farmácia, pô, mas vai trazer luz para isso? Então que essa luz vale a pena, né? Aí eu pedi um barão ali, mas acabou não rolando. Vai, vai, segue aí. Caraca, velho, tu virou santo. Não fez nada de errado, brother. O cara não fez nada de errado. Você viu o que ele falou? Eu não fiz nada de errado. E ele é o vilão, porque ele errou. Tem um contexto estranho, né? Ele é o vilão, tanto é que ele fez uma pá de merda. Eu, pô, eu fiz uma pá de merda, fiz uma pá de coisa boa. Sim. É... É... Eu, pô,